E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHades, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então bora lá reagir às batalhas, hein rapaziada? Bora, 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 bora! Você não vai se escondê-la na saia do JP, então quero ver se você é insonendo o que tanto cê fala, vem que vem, então vem que tem, porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala, opala, eu apelo, opela, eu mato, não sou apolo, no colo, cê siga, tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica, mas falou de esconde, esconde, e falou de JP, depois daquela surra na primeira fase que você tomou, Foi difícil a família, acha você, então, tem diferença, cê me estressa, ele falou de redshot, mas que cara babaca, procurou minha bomba no mapa, bum, você não morreu, farim derrom, matei na faca Mandou uma mensagem, me falou, liga pro Breno, eu apontei um dedo, eu apontei um dedo, apontei dois dedos, pra você ver, que eu não termo minhas top e brazos, mas me chamaram de Urdine vôsé é meu gêmeo, então vai ter que morrer pro CO pouv Listening É mágica. Terceiro! Terceiro! Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo. Na minha percepção, camarada, você tá errado. Até porque quem administra nunca foi um coitado. Quem administra é camarada, só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo. E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano, você sabe muito bem que é muito vitimismo. Para com suas riminhas, sabe muito bem do toque e você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir o que eu falar? Rato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente, com uma alienígena. Se não entrar na minha mente, sabe tudo, você tá de brincadeira. Na rima, você somente, sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado, você tá de brincadeira. Único fato que tá no passado, é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço, tipo Jimmy Hendrix. Renasce com a Fênix, pra todo fim teu novo recomeço. Você tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passaram, você perdeu a batalha. Você já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já vou além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Kinho mandou bem. Você sabe muito bem, meu mano. Pode ficar na revolta. Então, mano, começa do começo, porque pelo visto a frente eu já tô na volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada. Onde meu fruta, eu chegava lá na batalha e mandava as rimas pesadas. Onde as batalhas não eram manipuladas e todas as batalhas eram sorteadas. Fruta, eu sempre rimei bem. O mal é que não tinha câmera filmada. Mas eu era desse tempo. Será que você não se lembra? Por isso que você mandava o Kinho que te desmembra. Você sabe muito bem. Também lembro se eu viver de um tempo que na rua se mandava bem. Mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Barras e barras e barras. E sem sentir o que eu vou me prende. Porra, sem bola, sem barras. Fica em meus rapazes agora. Eu jujei com o imano. Sabe qual que é o problema? Esse doido é MC. A gente tá maçando. Na aldeia você me ganhou roubado. Isso aqui é Zona Dorte. Me busca teu crânio. Me busca teu crânio. Mas você não vence e sabe qual é o problema. Na batada você não te pertence. E sabe qual que é o problema? De Guarulhos você não pertence. Hoje nós arrancamos o seu crânio. E manda um salve pro crânio Guarulhos. Se eu tenho te vermelho e se f***. Eu já já peguei. Que te matei. Você tá ligando agora? Você se f***eu? Porra, que tem sua rima mais aberta? Desse mais de você tá se f***endo. Veio de vermelho, puta ou black. Pode tentar ganhar de mim. E você confia o breru. Faça o destino raro, não comparo. Ser candidato que eu te ouvi. Eu tenho isso. Quem tá rapaz agora é sorrir. Você vendo que ele não aprendeu? Você tá vendo que ele se f***u? Ele que tá sem educação. Faz alguma coisa. Porque o filho não é só meu. O filho não é só meu. Ele tá crazy. Só que tô easy. E eu fico lazy. Sabe que agora está aqui. Se eu não tivesse mandado os promédios, eu não tinha um ataque. Qual que me deu? Mano, eu rio e venho com a padeira. O que? Mano, eu rio e venho com a padeira. O que? Eu não tenho ideia. Barras e barras e barras. Barras e barras e barras. Me é roubado e te carreguei lá na roda. Minha dívida tá paga. O que falou de tijolo? Minha rima é dianteira. Não carreguei o tijolo. Carreguei a obra inteira. Então você calma seu talento dentro de um cubico. O titular me titulo. Ganhei, hoje eu tenho um título. Aê! Pra mim você é um cusão. Você é vince de speed flow, não de construção. Você falou de tijolo, agora eu vou te matar. O tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Só que hoje toma daca. Se f***u, ô bola 8. Hoje você para na caçapa. Realmente, você sabe que daqui a pouco eu compro o Paco. Até porque na batalha hoje eu te ataco. Aê, maluco, hoje eu vou te surpreender. Até porque na rima eu boto pra f***er. Quem já jogou se nunca vai entender. Bola 8, perdo por dentro e por fora. E o último a morrer. É o último a morrer. Relaxa, freestaleiro. Mas na primeira fase, contraditório. Hoje você foi o primeiro. Então, se calma, hoje eu sou mito. É oito, me vira ao contrário. Te boto até do infinito. Bola 8, perdo por dentro e por fora. Te vira ao contrário. Aê, maluco, você não faz nem o necessário. Você tá ligado de artista pro artista. Na minha percepção infinita é ponto de vista. Realmente isso é verdade. Pra uns pode ser mentira. Pra outros, sagacidade. Mas sabe que se dá que eu proceder. É o contrário. Pode virar meu espelho que rima mais do que você. No espelho, na humildade. No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade. É desse jeito que eu sigo na habilidade. Que qualquer barulho de voz esconde no tua comunidade. Eu sou um merda, eu sou um horroroso, um amor. Eu tô ensinando o amor pra você. Então me diga o amor pra mim. Foda-se, agora eu quero um porco. Por muito tempo eu fui o amor. Agora vai vir que o gosto do meu ódio. É desse jeito que eu sou criativo. É medo na cara e foda-se você. Trazer barreto com o ventinho. Eu adoro esse skin. Adoro esse aluno pra estonagem. Na mariagem. E percebeu que você vai se foder. Você morreu. Tá sem maquiagem. Sabe qual que é o problema? Na hipotização. Eu vou te dar um abraço. Com o Dereck no perdão. Você não é um abraço que eu vou te dar um abraço. Você pensa que é meu amigo. Só que é para mim outra visão. Seu atasso não funciona comigo. Você tá entendendo? É desse jeito. Tá ligado? É bem improvisado. Também vou te dar um abraço. Prazer barreto. Que não precisa ser perdoado. Foda-se. Eu quero o seu perdão. Eu quero o seu gratidão. Sabe qual que é o problema da hipotização. Trago purificação. Hoje você para no chão. Eu vou te botir o ar. Enfie a mão no seu preto. Tire o ódio do coração. Tire o ódio do meu coração. Tire o ódio do meu coração. Tire o ódio da cabeça. Só não vai tirar o mais da minha mão. Calvou. 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 Yeah. Yeah. Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor. Calvira só. Você que é pastor. Tá sentindo falta do amor? Oh. Eu realmente sinto falta do amor. Porque eu sei que por muitos momentos eu vi você via dor. Eu vi você sentir a dor. Sabe qual que é o problema dessa partida? Enquanto você é o ar. Eu sou o poder de 40 feridas. Oh. Jovem. Oh. Aleluia. Aleluia. Nem só de grito vive o homem. Eu no meu caso o silêncio me alimenta. O mesmo silêncio que aparece quando não tem as palmas e os gritos em volta. O silêncio que tormenta. Você entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC eu vejo o próprio reflexo. E eu tento colocar rimas em cima de uma batida. Sem apontar seu defeito. Só fazendo o verso inexo. Nem de grito só vive o homem mano. Mas eu tô na correria. Eu não vivo pelo grito. Eu vivo pela energia. As mãos pra cima. Aquela vibe. Meu freestyle. E uma pancha. Euforia. Eu vivo por esse momento, irmão. E o silêncio é o que responde. Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero. A palma não é o suficiente. Pai, eu tô na missa como o James Bond. Eu não. Eu vivo por propósito. É óbvio. Eu não vivo só pensando em óbito. Eu vivo o meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários. Ou sei lá, só um depósito. Por isso que eu me deposito. Você não entendeu? O papo é reto. Ele não é torto. Se você vive pela vibe e a mão pra cima. Se a plateia não te manda vibe, você é um homem morto. Eu sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem. Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano. Ou se pá, pode ser Ted. Não me importa a forma que ele vai chegar. Mas eu sei que quando a gente quer, consegue. Porque travando, mano, a trancos e barrancos. Eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap. É, Ted é ursinho. Hoje eu não tô carinhoso. Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso. Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso. Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso. Eu tô gostando de ser um homem humano. Se você não entendeu, me depositei nas rimas. Em cada verso, em cada estrofa, em cada vida que eu salvei. Eu sei que eu me depositei nas esquinas. Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio. Você não é o urso do filme porque eu não assisti o regresso. Mano, eu sou o pequeno urso na floresta. Que atravessou ela a pé e tô no meu progresso. Eu tô fazendo bem diferente. Eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso. Ursinhos cariosos matam porque abraço dele, mano. Pode ser igual do 5 curioso. Pode ser igual do 5 curioso. Pode pôr, mano, rima em brasa. Então você pode ser um urso pardo, mano. Te garanto, você pode ser branco e pular de volta pra tua casa. Eu te garanto que agora eu tô te batendo. Se você não entendeu, esse é o peso do bang. Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue. Eu urso perto e banco, me chamo de Ying Yang. É, tem um urso polar mesmo. Tá ligado, ele tá longe na Antártida. Parceria, esse é o enredo. Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema. Eu sou o urso negro. É bem diferente, meu parceiro. E essa selva é o domínio. E você vê o que é a vocação. A savana é diferente. Na floresta quem domina não é o leão. Você já se mostraram que rimam forte. Mas infelizmente trombaram nós dois. Isso foi falta de sorte. Vocês já se mostraram que não tem o porte. The King of Fighters é rei dos lutadores. O Kroi e o Prado são os reis da norte. É o enredo. Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia. De fato, sem alarde, vira um mortal combate. Ou combate mortal, morte do protagonista. Seja um bem-vindo espetáculo norte do antagonista. Você perdeu de novo. Você perdeu de novo. Meu salário é um povo. Cala a boca, tuta, você baba-ovo. Tá pensando que você é monstro. Isso aqui é um mortal combate, pá. Já tomou um fatality antes da luta acabar? O Kroi e o Kroi e o Kroi se desesperam no verso. Por isso que com pessoa igual você, Jota, eu nem converso. Eles sempre desesperam. Agora eu explico pra vocês. Esse tal é o melhor de Brasil. Precisa falar na minha vez? É porque você está na minha vez. Isso eu quero o seu melhor e o entretenimento. Vocês falaram, mano, sobre P2. Nós é clássico, tipo o Nintendo. Eu passando o WhatsApp, só para a ruga. Porque a marca se vem com o tempo. Mas pra prevo denti, igual você, Prado, responde com o medicamento. Oi, Rugal. Dois caras precipitados. Vão morrer agora e ser julgado. Por as próprias palavras que eles falaram. Vocês estão achando que o bagulho é bom. Da hora legal, vocês morrem de balo. Ah, Rugal, tá da hora legal. Vocês esqueceram de ouro endemoniado. Que tá no canto do jogo. Meu parceiro mete o louco. Vários personas, você pode falar. Quantas vezes você zerou esse jogo. Você tá achando que o fliperama tá na sala da sua casa de estar. Leva mal não, cuzão. Se eu jogo, você pode ter mais 10 ficha pra jogar. É, porque seu assunto é rima, amigo. Não existe mega sorte. E quando o assunto é clima, amigo. Tem que pensar de nós faz chover. Faz chover, você não entendeu. Porque sua rima, mano, é seu suporte. É tipo o Play 2. Porque começa na Matrix, termina na Norte. Vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. vai se inscrever. Eu fui o coach pro Pedro e muito antes que você. Você entende? Pois hoje, te mato na batalícia. Pum, 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 pum. Você sabe da falha. Você entende? Não queria ser rude. Num beat do Naruto. Perde puta, me te fude. Vou te matar e você tá ligado, agora eu vou falar Realmente, eu chego, agora eu vou sonraso Tô podendo tentar, vem com o seu amadeirado Gente, meu clichê, fala que é da vinte puta Por ter visto a criatividade na atitude Se é entrando a Jones, eu vou chutar essa puta Agora você se pode, o corão saiu da tomba Por ter visto a minha mão é parado, puxando, puxando E hoje eu vou dar trabalho, isso é uma da sua vida Perente o seu beat, quem te ensina o poder do tempo Por porra, não entende O mamãe é brilhante sozinho, nas ruas do gueto No meu tempo, no caminho, essa é a diferença Entre o homem e o moleque, um homem branco Querendo ensinar o preto, quer rampa e pô Vem pra matar Na verdade, pode olhar, grita que cê não vai passar É crau que cê ressurgiu no improvisado Mas depois dessa batalha, volta, tô aposentado Você não adianta, cê não manda Não sei como é que arrime, o que é que sua alma emana Só que a minha é luz, por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Passou fazer que é assim que funciona Que é rima, pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado na sua memória Mata, tio, mata Pica, 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 pica Uou, 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 uou Uou, 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 uou 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar anotado o recado E falou pra essa otária que eu tava aposentado Olha só, faço free, tô mostrando Não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrela, uma Maria, falta duas Olha só, eu te digo Aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, essa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus Fora exatamente 16 minutos, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis, falou!